E aí, rapazadinha do YouTube, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal e novamente com Free Fire. E aí, rapazadinha? Meus amigos, consegui, como eu falei no episódio passado, conseguimos a personagem aí da cerimônia real, feminina. Conseguimos. Olha só que beleza. Sofri, mas consegui. Ok? Estamos com 52 diamantes, até porque, deixa eu mostrar aqui para vocês. Recebi 50 diamantes, dimas, né? Pelo passe de elite. Quando eu consegui, completei os 220 emblemas, e emblemas, que é essa coroa, né? Aí, somou 52. Estamos com 40.138 de ouro. É, galera. Estou fazendo as tripas corações para continuar fazendo vídeos para vocês. Beleza? Como vocês sabem, né? Estou muito sem tempo. Trabalho está acumulando cada vez mais. E eu tenho outras empreitadas também, né? Então... Bom, isso não vem o caso agora. O caso é que eu estou fazendo os vídeos para vocês, cara. E logo, logo, vou trazer facecam para vocês, cara. Para vocês verem a minha cara, a minha a minha feição em relação aos jogos. Ah, moleque. Trazer facecam, irmão. Estou com 240 emblemas. Cheguei a platina. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Está aí, ó. Platina 2. Cara, eu quase cheguei a passar para a platina 3. E acabei perdendo um pouco, né? Inveitei aí de jogar em squad, né? A ranqueada. Aí, por causa de alguns, aí, felizmente... É, porque sozinho o cara tem mais consciência, né, galera? Solo, jogando ranqueada solo, a pessoa tem mais consciência do que está fazendo. Entendeu? Você, em squad, você tem que combinar tudinho direitinho antes, entendeu? Tem que fazer com que os quatro tenham a mesma sintonia. Entendeu? Para tudo dar certo. E eu ainda não tenho esse squad feito. Entendeu? Eu estou pretendendo... É... Estou pretendendo aí... Jogar aí um pouco com os inscritos. Vocês, né? Que jogam. Eu sei que tem inscrito que joga. Entendeu? Então, eu estou pensando em... Em fazer um squad aí para a gente jogar, né? Fazer vídeos juntos, né? Tanto para o meu canal, como para o canal de vocês. Entendeu? Fazer o seguinte... Quem joga, quem estiver assistindo, os inscritos que estiverem assistindo, deixa aí o... O nick de vocês aí nos comentários, que eu vou estar adicionando vocês. Ou então, faz o seguinte... E já me adiciona... É... Já me adiciona logo de cara. Planeta 76, cara. Tudo minúsculo. Letra minúscula. Planeta 76. Beleza? Vou deixar aí o meu nick... Aqui embaixo na descrição. Ok? Bom, rapaziadinha. Personagem aqui, já desbloqueei 3 levels. Tá? Aí, ó. Nikita, lutadora, né? Recarrega... É... Recarregamento... Das submetralhadoras... Acelera em 4%. Submetralhadoras... Elas são aquelas... MP5... MP40... Entendeu, galera? É... São as de munição... De MSG... Ok? Bom... Nikita, feminino... 22 anos, daqui da Cementose de novembro. Galera... Eu não vou ler essas historinhas... Porque eu pretendo contar essas histórias... Em... Mais pra frente. Quando eu tiver completado... Tudo. É que eu vou... Entendeu? Fazer... Trazer a história... Pra vocês. Ok? Eu pretendo fazer... Se tipo... Se tudo der certo... Tipo... Uma... Mas... Contando... A história de cada... Personagem... Entendeu? É... Bom... Vamos lá, cara. Vamos jogar... Já estamos em bermuda... Vamos jogar solo mesmo, cara. Solo. Então... Bora lá. Eita, galera... Consegui aí... A cerimônia real... Completar, né... O passe de elite. Tô muito, muito... Querendo... Conseguir a roupa... Original deles, cara. A original, galera. A original. Entendeu? Entendeu? Teve... Teve... Teve esse evento aí no sábado... Teve o evento de aniversário da Garena... E ela liberou duas horas de ranqueada... Sem perder ponto, galera. Sem perder ponto. Eu não vi grandes coisas... Pra falar a verdade... Eu não vi grandes coisas nisso, não, cara. É, porque... Eu... Não perdia... Não perdia pontos... Beleza. Não perdia pontos, né, cara. Mas também... Ganhar pontos... Muito ponto assim... Eu achava... Galerinha... Que... A pessoa... Fosse... Fosse ganhar pontos... Em vez... De... Ó... Porque é o seguinte... Na ranqueada... Men... É... Pra menos de 20 pontos... De... De 20... Do 20º lugar... Você já começa a ganhar pontos... De 20 pra cima... Você... Tá perdendo... Até aí... Tudo bem, né. Cadê? Deixa eu... Deixa eu ver onde que eu vou cair... Não... Cota tua não, cara. Cota tua eu já fui... Vamos... Vamos tentar chegar na... Incentosa, vai. Tentar chegar na... Incentosa... Marza Elétrica... Vamos pra lá ou pra cá? Não, pera... Vai, vai, vai. Vamos pra Elétrica mesmo... Galerinha... Ó... Já tem um cara ali, ó... Tentar correr deles, né, cara. Como eu já falei... Ó... Tem mais um ali, ó... Eita... Não... Vamos... Vamos correr pra Centosa... Que a gente pega aqui... Deixa eu ver se tem mais alguém ali... Não tem... Pegar essa aqui... E vamos correr pra Centosa... Que lá... É mais distante... Vamos embora... Vamos embora... Como falava um... Um youtuber... Como falava não... Como fala um youtuber aí que... Eu assisto muitos vídeos dele... Inclusive sou fã dele, cara... Tô pegando muita dica dele aqui pro... Incluindo aqui no... No... Nos meus vídeos aqui... Sobre o Free Fire... Tá... É... Como diria... Como diria ele... É... Acelera bem... Acelera bem... Acelera muito... Acelera muito... E tô indo pra lá... Eita... Galerinha... Galerinha... Tô... Vou tá trazendo pra vocês aí... Umas... Umas... Intros... Intros... Introdução da hora... Tá... Consegui aí... Um aplicativo aí... Pra fazer intro... Bem daorinha... Vou fazer pra vocês... Entendeu... Uma Scar... Vou tirar essa... Essa M14... Eu não gosto muito dessa M14 não, cara... É sério... Pô... Não gosto muito dela não... Só mais a Scar... Pega... Tô com mochila... Dois... Tá certo... Cadê... Acelera bem... Acelera bem... Acelera bem... Acelera bem... Cara... Olha... Cara... Quanto de munição tem aqui, mano... Não vou ter... Não vou nem pegar tudo... Não vou nem pegar tudo, cara... Essas coronhas... Uma aqui é horrível, cara... Mas... Quebra o galho... Deixa eu ver... Aí... Os próximos aqui... Mais uma mochila... Duas, né... Que diga... Aí sim, ó... Boca 3... Pra lá... Pra lá... Uhum... Não vou querer ficar com essa... MP5... A UMP... A UMP... A UMP... Submetralhadora também... Aí ela se dá bem... Aí... A Nikita se dá bem... Porque ela carrega rápido, cara... Ela tem carregamento rápido... Epa... Aí sim... É porque eu não gosto... Não gosto de jogar com... Com essas armas... Essas submetralhadoras... Entendeu? Não gosto muito não, cara... Eu sou mais... Eu uso rifle de assalto... Que é... É... É a... AK... AK... Rifle de assalto... Essa... Essa que eu peguei... Essa M14... É rifle de assalto... Meu dedo... Tá grudando aqui, galera... Acho que não veio ninguém pra cá... Como é longe... Então eu acho que não veio ninguém... Entendeu? Peraí... Deixa eu ver aqui... Será que eu boto pra cá? Aí... É porque eu vou usar... A UMP... Vou tirar essa munição de AR... E pegar essa de SMG... Entendeu? Carregar rápido... Acho que não vai ter ninguém aqui não, galera... Tá muito longe... A ser fechando... Galera, uma dica... Uma diquinha... A primeira safe... É... De boa... Então... Precisa ficar agoniado... Entendeu? Hum... Deixa eu ver aqui... Não dá... Se tivesse com a... Com a 3... A mochila 3... Dava pra pegar... A panelinha... Não dá... Não dá... Me costuma ter um... Deixa eu me curar logo aqui... Pegar aquela lá... Olha... Onde que eu vi? Tá aqui... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Colete... Olha... Colete 3... Irmão... Aí sim, cara... Colete 3... Olha... O que que tem pra nós aqui... Deixa eu ver aqui... 4... Não... Mirar 4 na 1... Quero mirar 4 na 1... Bom... Vamos cair fora daqui... Bora lá, galerinha... Bora, 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 bora... Bora, 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 bora... Vamos ver se a gente... Consegue um carro... Que sai mais fácil daqui, cara... Galera... Primeira safe... Primeiro gás... É suave... Suavão... Deixa eu me curar aqui... Ainda não vi nenhum carro... Mas tem, hein... Opa... Galera... Se estiver fazendo barulho na tela aí... É porque eu tô com... Não tem nenhum carro aqui... Perdido aqui, cara... Então vamos correndo aqui mesmo... Vamos fazer o que? Vamos correndo... Acelera Nikita... Acelera... Vamos que vamos... Eu tô saindo da safe já, galera... Tá vendo? E o bom é que não tem ninguém, cara... Ninguém... Tá aí uma dica, cara... Que eu consegui desse... Desse... Desse youtuber... Tá, galera... Já tô passando pra vocês aí... Primeira safe é suave... Você cai longe... Entendeu? Deixa eu me curar aqui logo... É... Apesar que eu perdi os kits todos, né, cara... Usei muito kit... Mas se eu... Se eu... É... Tivesse com uns dois cogumelos mais ou menos... Até mesmo um só... Eu já teria... Poupado esses kits todos, entendeu? É... Porque eu não encontrei... Opa... Pra ali... Olha o drop ali... Olha o drop... Como vocês mesmos... Sabem, galera... Drop é sinônimo de... Treta... Treta... Drop é sinônimo de treta... Não vou nem lá, cara... Não vou nem lá... Vamos subir por aqui... Olha lá, galera... Só tem 14... Só tem 14... Vamos ver se a gente vence essa, né, mano... Entendeu? Pesar... Pesar... Deixa eu ver aqui... Essas... Coronhas... Fora, mano... Essas... Coronhas... Fora, que é o seguinte... Ficar jogando muita coisa... Já tá corando com... Ai, ai, ai... Galera... Novidade no canal... Já... Já tem um de gel já? Já, né... Esse que é o problema, cara... Não tem nenhuma granada... Mano... Eu acabo me esquecendo de jogar esse... É... É... Jogar as granadas, cara... Quando precisa, entendeu? Acabo... Esquecendo, mano... Olha... Olha a treta ali... Opa... O que foi, denado? O que foi, denadinho? Hum... O cara que atirou na minha... Na minha traseira... Olha lá... Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem... Cadê o cara? Cadê o cara? Não tem segurança aqui não, hein... Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê 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 Cad E agora nada Bom, tô safe Tô safe Deixa os caras tretar lá Ah, não acredito Onde caiu o negócio Caramba Vamos pra lá, vamos perder tempo não Tem seis caras só Tem seis caras É aqui, ó Caraca, não é nem aqui, ó Deixa safe fechar mais Que aí eu saio Eu tenho quatro agora Olha a rainha Olha a rainha Eita, tá fechando Tá de brincadeira O cara tava do meu lado ali, cara E dentro da Dentro do Coiso, cara Aí galera, tá vendo? Eita O bug da 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 mira Pessoal fala que isso é bug Só que não é, né, cara É só você Mirar, tirar a mira Mirar de novo Tirar a mira, mirar de novo Entendeu? Olha lá Bom Fazer o que, né? Rapazadinha Gostaram do vídeo? Deixa o like de vocês Compartilha Comenta Comentar de vocês é muito importante pro canal Beleza? Próximo episódio Vou tá trazendo com o Facecam Com o Face A minha cara E vocês vão ver a minha cara E agora vão ter que me aguentar Beleza? Passa aí nos canais parceiros 4K e parceiros oficiais Beleza? Confiram aí O conteúdo deles Se gostarem Se inscrevam Né? É Compartilhem também, né? Que não Se gostarem Claro Ninguém Ninguém É Pode Chegar e falar Não Eu vou Me inscrever Não gosto Mas vou me inscrever Não Se gostar, cara Se gostar Entendeu? Bom Rapaziadinha Tô indo nessa Próximo vídeo É com o Facecam Novidade Que eu vou trazer pra vocês Entendeu? E Gangstar Vegas Tá voltando Não sei se é o Próximo vídeo do canal Ou se é o Ou se é o Depois Né? Do Do Bom Eu não sei se trago O vídeo de Gangstar Vegas Ou De Free Fire O próximo Entendeu? Conforme seja Vou ter que trazer Mesmo, cara Gangstar Vegas Vou ter que terminar Cara Vou ter que terminar Ai ai Então, rapazadinha Muito obrigado Por ter assistido Valeu Fique com Deus Fui O Oh O O O Tchau.